E aí população tal, pode crer bobo, estourou meu filho tal, não lembro mais um vídeo para o seu canal Para o nosso canal, e você que não é inscrito nesse canal vai escrevendo e já vai curtindo né Lógico que vai botando aqui na notificaçãozinha que é um sininho aqui para se você quiser receber os vídeos novos E é isso aí negada, especial de ano novo, último vídeo do ano Quero agradecer a vocês que me acompanharam esse ano todo Esse ano foram 45 vídeos para o Youtube Tirando vídeo para o Instagram, foram 45 vídeos oficiais para o Youtube Com este que está rolando agora E eu quero agradecer a todos vocês, foi um ano de muita peia Esse ano também eu fui pai, que foi para mim o acontecimento do ano Foi eu ter sido pai, foi muito bom E é isso galera, ano que vem vai ter muita coisa massa E eu decidi fazer o top 5, os 5 vídeos mais pom pom estourou, mais estourado do ano E o quinto lugar ficou com pré-carnaval de Fortaleza É isso aí, a gente está chegando no período de pré-carnaval E eu fiz esse vídeo mais ou menos no começo do ano passado Desse, que ainda estamos nesse ano, vai virar ainda E é isso, começo de 2019 eu fiz esse vídeo Esse é o quinto lugar, acompanha um pouquinho do vídeo aí Pois é galera, vídeo muito bacana E em quarto lugar, fiz um vídeo que eu não esperava que fosse bombar tanto E bombou pra caramba Que é falando um pouco da minha história de vida E o nome do vídeo é um pouco da minha história Então acompanha um pouquinho do vídeo aí, se for quarto lugar Fala galera, meu nome é Talmon Lima E eu sou aqui de Fortaleza, Ceará Acabei de completar 31 anos E a minha história é uma história muito, 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 muito invocada Eu sou humorista, vim do palco, sou do palco Sou humorista de contar piadas, fazer stand-up, fazer imitação Mas a história da minha vida começou no vô Manel O vô Manel era alcoólatra e teve a Gardenha, que é a minha mãe E ela não tinha condições de criar a Gardenha Então ele entregou a minha mãe pra uma irmã dele Era a dona Maria do carro Pois é galera, pra quem não sabia Eu era repórter da TV Diário do programa É Dose Então o negócio de reportagem eu meio que domino um pouco a parte de reportagem E esse ano de 2020 vai ter muitas reportagens no meu canal Inclusive ano passado, terceiro lugar desse ranking É uma reportagem E a gente foi na Marcha da Maconha Eu e o Léo Suricati E foi uma fábrica de memes Uma fábrica de memes Foi muito engraçado E esse ano que vem nós vamos de novo E vamos pra vários acontecimentos, vários festas, vários campos Fazer reportagem Porque é muito bacana Em terceiro lugar Acompanha aí Marcha da Maconha de Fortaleza São Brás, me contrata, vai O álcool é a pior droga, o álcool Mas hoje tu não fumou nenhum não, não é tá de cara, né? Tu é doido, é o meu zóio Fuma não, Pivete Tu é doido, nego, fuma não Isso aí é o que ele disse pra coroa dele, tá ligado? Quando ele chega em casa pra não dar o B.O., né Pivete? É com chute feed Pode olhar, meu zóio, como é com chute feed E aí, Pivete, tá roxendo? Tá roxendo, meu zóio, meu zóio Mas é sal mesmo? É sal Mas pode crer Pode crer, né? Meu zóio, a marcha da maconha aqui no Ceará É embaçado, né Pivete? Que aqui os elementos, né? O tamanho das cabeças Haja maconha pra fazer as cabeças desses elementos aí Então, galera Sou muito fã da Dinamoraes Antigamente a gente gravava mais A gente tá gravando menos agora Questão de agenda, trampo Mas sou muito fã dela Inclusive foi ela que botou uma Michael Presley Em uma das esquetes dela Saiu esse nome Eu adorei o nome E aí ficou Michael Presley É... Antigamente era só Pirangueiro Chamava só de Pirangueiro E... Pronto, galera O segundo lugar ficou com ela Dinamoraes Na participação Uber da Pirangage 2 Esse foi Papo, que acompanha aí Adeus Glória Glória Ah, Lu Não conhece não, irmão Esse funk aí Da senhora Da galera Que fute aí A senhora não é da igreja, né Pode ir crer Eita, glória É não, é Pode ir crer Glória, 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 glória Agora, agora Arrasta o sofá E coloca no último volume Coloca no último volume Eita, menino Glória Levanta a voz da glória Adeus Vai Levanta a voz da glória Adeus Glória Adeus E em primeiríssimo lugar E em primeiríssimo lugar, galera Participação de Cleana Minha parceira Arrebentou Nunca tinha atuado Pra quem nunca atuou É difícil Você chegasse na primeira vez Assim e desenrolar Do jeito que ela desenrolou Desenrolou muito bem Primeiro lugar Uber da Pirangage 2 Foi o vídeo mais bombado Mesmo assim Porque, galera Foi um dos que eu achei Também Foi o que eu achei Mais engraçado do ano Também Foi muito massa Muito natural E, cara Absurdo Fiquem aí Com o primeiro lugar Dos melhores vídeos do ano No Tamolim Amiga É um gol vermelho, né Bicho, pelo amor de Deus Não é tão bonito Que foto Parece um pirangueiro Não Foi a viagem Pelo amor de Deus Tchau É tu mesmo, né Tá rocheio de sangue, irmão Tá conhecendo não Tá fora, tá alguém Abre aqui, por favor Vou dar uma hora Ah, obrigada Pode entrar, hein Pode entrar Me deu valor Pode entrar 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 E é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Um feliz ano novo Pra cada um de vocês Que Deus abençoe vocês A família de vocês Que dê tudo certo Na vida de vocês Traçem metas Vão atrás de cumprir Essas metas E é nóis, gente É nóis Ano que vem Tem muito mais Vai ser o Papoco do Truvão Esse ano que vem Vai ser o nosso Tamo junto É nóis Salve Pou Pou Pou